O Pai Nosso Que estás no céu O Pai Nosso Que estás no trono Junto com os querubins E os serafins Olá pessoal, bom dia, olha só Vocês viram aí, né? Fiz um café, a mãe tomou café Comeu uma banana, já dei tudo lá de novo, já dei os remédios pra ela E aí eu tava aqui também, gente, ó, temperando essa carne pro nosso almoço hoje O Ronaldo, a Jack, o Elton, né? A Emily Acho que são esses Tão vindo pra cá hoje Infelizmente não cabe todo mundo, né, gente? Pra vir todo mundo, o Daiane, esse criança Mas uma hora dá certo eles virem, né? Se Deus quiser E ó, essa forma minha tá feia, gente, porque eu assei pão de queijo nela duas vezes e queimou Pegar ela e passar aquele produto que eu comprei da Paula, sabe? De tirar coisas de alumínio Aí passar pra derreter essas coisas, depois só areada aí, né? Mas hoje eu resolvi assar a carne nela assim mesmo Lavei, mas só tá com esses grudadinhos mesmo ali Aí ó, eu temperei com alho e sal, né? Aquele tempero lá que eu bati aquela vez, que eu comprei, sabe? Aí põe aí um sazon também Temperei bem temperadinho, agora eu vou deixar aí Depois eu coloco pra assar Essa aí é a paletinha 7 Né? Acho que fica gostoso também assado no forninho Vou tampar aqui Agora já são 8h54 Eu vou deitar mais um pouquinho, gente O Divaldo tá lá na cama, ainda deitar também A mãe voltou lá pra cama, tá lá conversando no celular com a irmã dela Eu vou deitar E depois continuamos, né? Com as coisinhas do almoço Tá chovendo Tá marcando muita chuva pra semana que vem, vocês não tem noção Ainda bem que amanhã a Maria não tem aula Tem um negócio lá na escola, sabe? Tá até no conselho de classe, parece Aí cada dia da semana é uma turma que não tem aula Daí amanhã é o dia da Maria Então é isso, deixa eu apagar aqui Deitar lá mais um pouquinho Terminar de fazer capa Pôr anúncio nas coisas É, no vídeo Pra liberar pra vocês o vídeo de hoje Né? Que vocês vão ter assistido ontem e no domingo O Divaldo saiu comprar a buchinha Que acabou e eu tinha esquecido Olha, mas eu tô achando que tem buchinha aí Perdida em algum lugar, João Mas tem mesmo Eu tinha bastante Eu procurei pra ir baixar Aí ontem ele pegou a da pia pra usar lá fora, no carro Daí eu ia pegar outra nova, né? Não achou Não foi no carro Foi no carro, não foi? Não Foi onde? Ah, na janela lá vai fora, né? Daí, gente, resumindo, né? Daí eu esqueci de comprar ontem no mercado e fui comprar daí Aí olha, ele comprou um salgadinho também E eu tava varrendo a casa, organizando a casa Eu vou começar aqui mexendo o almoço também A carne tá ali E é isso, gente Estamos por aqui Para de esfregar, mãe Esse olho tá meio roxo hoje Fiquei esregando ele Ó, a gente tá esquecendo de gravar meus bugs de ego A emoção é tanta, ó Um ali, outros dois ali E é isso aí Quem tava com saudade deles, ó Quem tava com saudade? Quem tava com saudade de nós? É? Eu que nem Direto, comenta Saudade do Ronaldo, do Hélito, da Jacque Nunca mais apareceu Saudade do Bújo de Ego É, saudade do Bújo de Ego Nossa, lembra aqueles dias que você ia lá em casa Coisa, né? Dá uma saudade, você viu? Daqueles dias, tem hora? Eu tava falando pra ela Aquele dia vivíamos na casa do outro pai E não dava canseira Hoje ia dar menos e vivamos Nós dorme todo dia, nove e quarenta Meu Deus Nove e quarenta, você vai pra cama dormindo Tem um pro lado de cá também? Você falou, tem um pro lado de cá também? Acho que eu sou diferente Tô fazendo, gente, comida Aqui tá o arroz Aqui o macarrão Aqui tem batatinha cozinhando Fazer um purê Opa Ali tá a carne Gente, já já nós vamos almoçar Mas eu tenho que falar aqui Sobre a sintonia minha e da Andréa Minha prima aqui A mãe do Caio Vocês não tem noção Não, ela mandou aqui no WhatsApp pra mim Ontem eu fiz polenta com carne moída O Caio não quis Que disse que não gostava Chegou conversando lá na cozinha Chegou na cozinha da mãe dele Era polenta com carne moída também Aí o macarrão que eu tô fazendo aqui Ela mandou foto que tá fazendo lá também Igual Que sintonia é essa? Diz que quando a pessoa conversa muito junto Faz as coisas assim Você viu, Andréa Não, eu te falei Tem que falar isso no vídeo Porque tá fora do normal já Tudo que uma tá fazendo A outra tá fazendo Sem saber que a outra tá fazendo É mesmo Meu Deus Vamos comer então Porque senão o povo ali vai desmaiar Gente, vocês não sabem o sofrimento Que nós tá com a mãe É por causa de não conseguir ir no banheiro Gente, o intestino preso Vocês não tem noção Agora nós tentamos a última coisa lá Nós foi comprar pra ela Uma bisnaguinha ali Vamos ver que o nome de Jesus dê certo Caro, né? Já quarenta e pouco Cinquenta reais, gente O potinho Ou a caixinha Meu Deus Tem que funcionar Em nome de Jesus Mãe, tá sentindo nada? Ó, gente Aqui tem o arroz Eita, pega O arroz O macarrão ali Olho com bacon Purê E a carne tá aqui, ó Passou no forminho Vamos comer Tem o refrigerante Pega o refrigerante ali, Pena Aí Oxe, machucou o braço Pega o refri ali Ó, hein, Jac Pega Oi, Renata É, ué Vamos comer Aí Acende, né, a luz aí Acende aí, Renata Fica mais clarinha Tá escura ali, ó A primeira lá Pode fechar Tá frio, né? Pode fechar a porta O chão da uia Tem um pouco Comendo aí Vai ter que arrumar Aquela área ali Vem, ó A mesma hora comprida Você ajeita lá direitinho Né, nem ajeitou Um pouco aqui Tadinha da minha cunhadinha Tô falando que não preciso lavar E ela tá lavando Eita, menina Ah, mandou Você mandou ela lavar, então? Põe coisa de alimento aberto Aqui, ó, é pequeno Tem que ter um lugar maior ali Eu já sou pequena, eu vou amontoando ali Depois não consigo nem achar o que tem mais Olha, gente, tá escuro Pouco jogado em cada canto Vocês estão todos com roupa escura Que não dá pra ver Não dá pra ganhar a cabeça Não dá nem pra ver Olha onde vinimos parar No Renova Hair Hoje a Jaque vai fazer o que? Cortar e hidratar Cortar e hidratar Aí outro dia ela vem e faz as mechas As luzes Nossa, eu tava louca pra cortar Dá agonia quando passa muito tempo, né? Que capacete é esse, cunha? Racional Ela tá filmando Não pode queimar o fundo dos dois Só pra que eu tô linda Ó, ela tá ficando assim Pra depois ficar bonita, né, Jaque? Olha ali Olha lá Aqueles Você acha que ela liga, Caio? Não tá nem aí, não? Eu vou ver se já tiver vergonha, hein? Aham Ela lembra um dia lá no começo Que ela correu se esconder na cama com a mãe? Isso tudo bom Agora eu não vou de bola Porque eu vou fazer ela Porque eu tô na hora Entrou no meu clima já Não, mas isso é isso Máximo Bonitinho aqui, né? Eu gosto daquelas luzes ali, né? Que bonito Máximo Eu vou fazer até todo o que eu tô Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal